Ô meu, eu tenho uma mensagem legal aqui que... Olha só, ontem no Pretinho das 13, ouvindo-os e dirigindo, o nosso carismático Alexandre Fetter disse São 13 horas, 13 minutos do dia 31 e alguém dos PBs falou Dá pra jogar no bicho esses números, vocês lembram disso? Sim, sim Pois bem, foi exatamente o que eu fiz, passei num boteco que eu conheço e fui lá eu seguir os passos do Fetter E aí? Joguei os números 310, 031, 130 e todas as combinações possíveis que poderia jogá-los Chegando lá pra conferir, uma tremenda surpresa Acertei um dos números e ganhei 966 reais Caraca, mano! Badeu no melão! Badeu na cabeça! Semana em alto estilo, se vocês morassem aqui com certeza pagaria um baldinho pra todo mundo Onde é que ele mora? Ah, peraí, baldinho é outra coisa que ele quer Vocês são demais, amo ouvi-los e confesso que aprendo muito com vocês Sejam piadas dos sonhos quanto ideias que levamos para o dia-a-dia Continuem trazendo alegria Negudi conta uma história sobre o jogo do bicho e manda um vai-te-deitar pra minha namorada Ana Bettinelli Ele não disse o nome dele nem de onde é, mas ele mandou a foto Sim, porque ele jogou no bicho, né? Do bicho, exato Ou seja, pagaram, a banca pagou A banca pagou Mas a banca deve pagar Por que ele perguntou pro Negudi só, né? Por que é isso que eu não entendo, cara? Por que eu acho que é negrão envolvido com o jogo de azar? Não, eu não, pai, eu não sei nada Mas ele tá errado ou não? Não, tá errado? Eu nunca me envolvi com isso Não, não, tu não desenvolveu, mas tu já jogou? Não, também não, nunca, de nenhuma forma A única coisa assim, mais errada que eu fiz foi me envolver com as Jotas, assim, né? As Jotas é o pessoal mais pesado E esse é o pior Não, esse é o pior Não, é que assim, ó Os A Jotas de hoje em dia são mais Já, graças a Deus Eles são mais organizados Daí o que eles pediram, ó Comprovante de residência Foto dos documentos, tudo E CPF Aí eu tava com o nome sujo Ele, ô negrão, tu não pagou nem as Casas Bahia Aí eu falei assim, não, tu, eu vou pagar Porque tu vai me apertar, né? Daí eu não, me empresta, pelo amor de Deus, emprestaram Aí é o seguinte, eu já tava há três meses atrasado Três meses atrasado Mas pegou quanto assim, mais ou menos? Oito Bastante? Oito, oito, palito Mas é que oito, pra quem não tem vinte, é grana, pai É grana, tu não tem noção Não, oito é dinheiro, pai Oito mil reais É, oito mil É, oito mil reais É muito dinheiro Pegou oito pau com a Jota Oito, palito Aí é o seguinte, aí eu tava atrasado, assim, uns três, quatro meses E do nada o cara parou de me cobrar Aí, aí, aí Aí ele parou de me cobrar pra ir Daí eu chegava todo dia Pra chegar em casa, dá umas quatro, cinco voltas na quadra Aí um dia eu cheguei, juro por Deus Que do outro lado da rua tinha um monza parado Com cinco negrão dentro Caralho Só parado, assim, sem fazer nada E olhando pra frente, os cinco Meu Deus Eu fiquei umas duas horas caminhando pela zona norte de Porto Alegre Pra não entrar na minha casa E tu pagou ele? Paguei, depois eu paguei E aí o monza desapareceu Não, desapareceu e ele falou assim Meu Eu chamei assim, meu Eu não esqueci de ti Daí ele falou assim Também não esqueci de ti, Moreno Aí ele falou assim Ele falou assim Meu, tu deu sorte que eu conheci o teu canal E me inscrevi lá Porque senão eu ia te derreter Caramba É o programa da vida real E o amigo dele, cara Ele foi no meu show Mas qual era o juro? Cara, não tem juro O juro é... É juro Não, não tem contrato Não tem juro Ah, não tem Pega como? Não, não é isso, Duda Eu tô dizendo aqui Não é que nem num banco Que ele diz assim Olha só, senhor Eu vou te prestar dinheiro Mas que eu nem começou o planeta Ele acerta Ele acerta quanto ele vai dar E quando tu tem que devolver Isso é o juro Não, mas o cara pode... Exatamente Então isso tem um juro Essa diferença é um juro 30% Não, é que os caras Acho que o cara não pode saber Calma Não, não é isso Mas é irritado, meu O juro Geralmente ele é mais alto Do que o juro do mercado Exato Porque no mercado Tu tá sem crédito O cara tá te emprestando direto Eu queria saber o tamanho Do que o cara pediu Ele pediu 8 Ele pediu 8 Teve que pagar 10 e 400 Eu tive que pagar 12 Na verdade 12 Que atrasou mais É mais que 30 Pegou 50% Atrasou e tive que 50% Mas geralmente É 30% E tu tem que pagar Tipo assim Por semana Os caras Ah, pingadinho Eles vão dividir Entre tantas semanas Vão dizer Ah, tanto por semana Aí quando ele chama o cara O cara já tirou O azul do ato Tu ainda tá pagando mais Tu ainda tá pagando mais Tiro azul do ato Tu ainda tá pagando mais Porque tu tem um mês pra pagar Digamos que tu tem um mês pra pagar Essa grana E nesse mês O juro A taxa de juros Foi de 40% 50% Vamos deixar Tu tem um mês pra pagar Essa grana Tu tá pagando 26 dias antes Ou 25 dias antes A primeira parcela Ou seja Tu já tá Tocando mais Vamos inverter o negócio Por que que tu não começa a emprestar dinheiro agora? Porque olha o que ganha essa gente Isso aí É que eu não sou ruim, cara Eu sei que se os caras me devem Eu não vou conseguir Mas aí do contrato O pessoal do Monza Pra trabalhar pra ti Não, mas é que tem um Os caras do Monza Eram dele no fim Tira o teu azulzinho de Watts Bota o pessoal do Monza Eu não quero nem saber, cara Mas é que nós A nossa galera Quando vai fazer esse tipo de coisa É preso de arrancada Nós somos presos de arrancada, cara Eu tenho nem que vive disso aí E eu não conseguiria Dar uma pauleira Ou mandar dar uma pauleira No carro Porque eu não sou do mal O Cosmo, por exemplo O Cosmo deveria praticar O que tu faria com o Cosmo Você vai sem pagar O Cosmo ele tem que se medicar É o primeiro passo pra ele melhorar Cara, ele tá com o escovo Eu preciso da mão de novo, cara Cara, o Cosmo eu fico com vergonha Porque a pessoa que gosta dele Fica com vergonha, cara Ele tava escovando os dentes ali Parecia que era eu que tava ali, cara Por que tu faz isso, cara? É, por que que ele fez isso?